Galera, estou no BNG Drive, sigo o mestre hoje, e aquele mais brabo que é brabo, e é brabo, e o mais brabo tá aí, né? E aí, aí, Gu? Nossa, o cara, esse cara é malvadão mesmo, pelo jeito, hein, mano? É, mas tem o... Você é louco! Tá ali o B ali, ó, no capô ali, ó, de brabo. Ah, entendi. É louco. Por que que é malvadão? Ah, eu tô brabo. É. Cara, tenta andar pra frente. Beleza, cara. Vamos embora lá, Gu? Aí, ó. Bora. É que no meu carro só tem o R, de rapidão, beleza? É, você podia capotar por aí também, né? Meu Deus do céu. Vamos ver esse cara. Nossa, meu carro patina muito, filho. O cara consegue... Pera aí, vamos ver. Oxi, tem uma cabana aqui? Ah, não sabia? Pera aí, homem. Porra! Esse carro, se eu bater aí, meu carro pega tétano. Ó. Ah, beleza. Pera aí, homem. Não! Ô, calma aí, filho. Meu Deus, machine. É, valeu, cara. Tenta esperar, homem. Tenta esperar, cara. Eu falei, eu falei. Esse carro falhando freio, viu? Tá difícil, viu? É, é. Certeza. Ué, tá vindo ainda? Eu tô, caminho de rato, ó. Pera aí, pera aí. Mas o homem... Ah, eu tô te ajudando, cara. Você tá vendo que o negócio aqui tá difícil? Pera aí, pera aí. Eu quero ver uma coisa aqui. Pera aí. Ah, mas teu carro passa aqui ainda. Meu Deus. Olha o caminho que o cara tá fazendo. Meu carro traz, são trazer. Todo cagado, cheio de potência. Eu quero ver aqui que se passar aqui... Ah, não passa. Ah, e aí é demais, né, filho? Ah, mas é que cabe o carro ali, mas não passa. Tenta descer a montanha aí. É, mas é isso aí. Vambora. Nossa. Tem lama. Não, mas eu tô falando descer a montanha e encosta aí. Ah, é não. Vambora. Ah, mas como é que vai com essa poeira aqui? Como que vai com a poeira? Beleza. Olha a poeira que tu tá fazendo pra trás aí. Nossa senhora. Nossa. Ô, vai devagar aí, cavalo. Pera aí, homem. Cuidado, cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Cuidado aí. Nossa. Não. Aí eu fui olhar pra trás, quase que eu caí ali. Calma. Fazer a curva aqui. Andou dirigindo por aqui, é? Nossa, mano, que curva estranha aquela ali. Fih, solta esse freio aí que eu tô descendo. Não, eu soltei o freio, só não tô acelerando. Não pisa, não pisa no freio. Ah, vou acelerar também. Ah, mas o carro limita. Nossa, olha o drift. Não, não. Meu Deus. É, cara, eu acho que... Essa aqui... Se você olhar pra trás aí... Essa aqui eu ganhei. Você quer sair da onde agora? Daqui a um lugar aqui embaixo? Aqui, homem. Pode ser daqui, ó. Cadê? Segue o pai aí. Caramba. Chegou, né? É. Acelera aí, homem. Não sei onde é que tá teu carro mais, cara. Cara, eu tô lá embaixo. É, porque eu restaurei... Olha lá, ó. É porque eu restaurei lá e fui parar lá em cima. Aí. Aqui, ó. O cara é só patinando ali. Aí, pronto. Tô aqui, homem. Já aqueceu os pneus? Não dá pra andar aí? Vambora. O que você quer inventar por aqui, cara? O quê? Ah, não. Ah, não. Já sei onde é que vai. Só um rolezinho, cara. Ué, não tinha uma rampa por aqui? É, então. Mas o meu carro não passa, é fraco. Aí, ó. Acelera aí. Tô acelerando. Tô só no drift aqui, ó. Tô vendo. Meu Deus. Aí, você tem que fazer isso aí. Você tá fazendo igual? É. É. Eu tentei. Ele tem que cair em pé. É um... Nossa, mano. Que jeito, cara. O meu carro nem liga mais, fi. Ah, mas também. Eu tentei fazer aí. E agora? Acho que vai ter que ser você. Peraí. É... Pro lado aí tem a escadaria ali, não tem? Só olhar pro lado tem a escadaria. Tem a escadaria aí. Você quer subir? Não, continua reto. Sobe ela aí na câmera livre. Vê mais ou menos onde é que eu tô aqui, ó. Nunca tive isso aqui. Sobe reto. Tem uma... Uma ladeira ali, um negócio. Não sei o que é aquilo ali. Uma curva. Ah, tá. Você tá... Nossa, essa curva aí é cabulosa, mano. Eu já fiz, já. É, mas é pra... Se você olhar embaixo do mapa, ela é bugada. É, tá toda bugada. Mas é pra subir dela dessa vez, viu? Eu acho que eu tô no final. Do seu lado. Vambora. Acelera tudo? Não sei, o meu carro é fraco. Oxi. Cara, isso daqui é muito... Olha isso. Oxi. É pique hot wheels, velho. Ah, eu saí da curva. Meu Deus, mano. Ah, mas vem de novo, homem. Deixa eu ir de novo. Ah, eu tô vindo aqui. O carro tá indo daquele jeito, mas tá indo. Negócio exagerado, velho. Vamos. 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 O meu tá subindo. Nossa, ainda bem que a primeira... Tô chegando, tô chegando, Fih. Carro. Funciona. Cara, eu tentei virar, beleza? Mas você é apressado. Ah, não é possível que o seu carro tá inteiro, velho. Na moral, mano. Ah, tá aqui, ó. Ah, Fih, vai lá. O meu carro, velho, velho. Quer continuar nisso aqui? Bora, segue aí. Calma. Ah, aqui teu carro não vai passar lá na frente. Mas quem disse que eu vou ali? Aí, ó. Você acha que eu ia ali, ó? Beleza. É, aqui passa. Seu carro é muito lerdo. Nossa, tem uma ondulação aí, cuidada. Tô tranquilo. Quero ver passar aqui, então. Eu tive que frear pra não bater no teu carro. Eu vou acelerar, então. A brincadeira acabou. Ah, beleza, cara. Aí é brincadeira mesmo. Ó. Nossa. Carter danificado. Beleza. Nossa. Ah, vou botar no manual isso aqui. Meu carro quebrou, Fih. Rapaz do céu. Tinha uma ondulação aí, ó. Você vai ver. Aí, ó. Meu Deus. É... Vamos, vamos, carro. Vamos. Aê. Cara, se você notar, eu caí, beleza? Ah, tem que chegar no final lá, homem. Aí, ó. Eu restaurei e vambora. Nossa. A primeirinha aqui, o carro tá chorando. Relaxa. O seu motor chegou. Então, acelera. Empurra o carro aí. Calma, que senão vai rodar o seu. Mantém reto. Ah, beleza, cara. Porra aí, acelera aí. Tem que manter reto, Fih. Bora. Nossa. Ui. Nossa. Soltei, eu soltei. Soltei pra você não rodar. Tá adiantando alguma coisa? Não, já ajudou. Tá indo, homem. Tá ajudando. Nossa, o carro não vai, cara. Ah, escolhe o lugar aí mesmo. O lugar? É. Então me segue. Deixa eu restaurar o teu carro aqui. Peraí que eu não vi nem pra onde tu foi. Ah, tá ali, ó. Lá, pra finalizar. Vambora. Calma. É o último. Ui. Calma aí que tem um lugarzinho pra descer aqui, ó. Ah, tá. Aí tá querendo demais, né? Não tô. O teu carro tem ABS, mas o meu não. Olha a velocidade. Olha aí, eu parei já. Ui. Ui. Nossa, que fino, mano. Era uma vez, ó. Ah, eu tô descendo ainda. Ah, mas tem ABS. Isso aí tem um carro novo. Olha lá. Ah. Não me quebrei, filho. Não me quebrei. Não, é pegando fogo, ó. Eita. Não quebrou. Olha o carro todo quebrado, hein, homem. Ah, aqui não aconteceu nada não, filho. Ninguém viu nada. Eu acho que eu vou sair pra fora do mapa. Ou não? Não. Olha o cara indo. Ah, mas tu ficou por aí. Onde é que eu fui parar? Ah. Mas aonde que você quer ir agora? É... Eu quero ir embora. Ué? Como assim, cara? Quero ir embora, homem. Já era a última. Do na... Ah, era a última? Era a última. Ah, beleza, então. É. Falou. Falou, cara. Falou, cara. Falou, cara. Falou, cara. Falou, cara. Falou, cara.